Meu querido Caio Fábio, gostaria de estar te agradecendo, cara, por tudo que você fez por mim. Durante muitos anos eu vim a ser esse cara aí, o Evangelho, o Ministro de Louvor, então, requisitado em alguns lugares. E, cara, eu preciso aprender muito ainda contigo. E eu queria saber como que a gente, acho que agora as pessoas têm essa dúvida também, além do Caminho da Graça, como que a gente faz para entrar fundo, fazer parte? Eu fui ontem lá na reunião, você estava lá, eu pude ter a oportunidade de te dar um abraço, mas você já estava de saída. Tinha atendido muitas pessoas lá, mas eu me contentei de te dar um abraço e ter te agradecido. Eu gostaria de saber como que a gente faz para poder seguir, para poder, como se fosse um diaconato, entendeu? Não sei como te explicar. Os segmentos... Eu quero te seguir, cara, eu quero aprender mais contigo. E aí, como fazer? Gostaria de estar aí, hein, participando do Papo de Graça. Então, me convide. Ei, Victor, eu estou entendendo que você mora em Brasília. É, ele foi lá. Certamente. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tomei uma decisão esses dias e comecei a comunicá-la na segunda-feira, a duas pessoas que trabalham aqui comigo, que o Caminho da Graça daqui para frente vai ser um movimento de fomento de mentores. O Caminho da Graça só faz sentido como um fomentador de mentores, de gente lúcida. Nós não estamos aqui para atingirmos grandes multidões, nem fazermos grandes eventos para grandes multidões. A gente está aqui para produzir mentores e mentores e discípulos conscientes. Quando eu digo mentores, eu estou falando de discípulos, de gente com capacidade de, em tendo entendido, compartilhar com outros. E isso vai ficar cada vez mais claro já a partir agora, dos próximos meses, no ano que vem, isso vai estar abruptamente definido para todos. E tem um funil de entrada, tem uma porta estreita agora para ser membro do movimento Caminho da Graça. Para frequentar grupos, reuniões, qualquer coisa, todo mundo é bem-vindo. Agora, para ser diplomado ali como membro do movimento Caminho da Graça, para poder ter a identificação com a qual todos serão identificados, o indivíduo vai ter que fazer o meu curso Caio Fábio exclusivo. Aquilo ali é a escola dominical, é o seminário, é o treinamento, é a capacitação. Então, vão ter que entrar, quem não entrar vai frequentar reuniões. Para poder participar, ter acesso, se envolver, só se fizer parte daqui para frente, de uma harmonia de consciência. Mesmo, seja para ser recepcionista ou seja para pregar lá. Todo mundo vai ter que entrar nesse funil do Caio Fábio exclusivo, reconexões e tudo mais. Então, Vitor, o que você tem que fazer? Você já pode se inscrever no Caio Fábio exclusivo, está aí no meu portal, você vai lá, se inscreve. Você já vai começar o processo de, se você concluir as 200 aulas de 10 minutos cada uma do Reconexões, você já vai começar a participar das coisas na estação do Caminho da Graça em Brasília. E isso vai se expandir para todos os grupos do Caminho da Graça no Brasil e no mundo. Então, a maneira é entrar aí, no meu portal, Evangelho Vivo Caio Fábio exclusivo, é aí que as coisas vão acontecer. E eu já peço aqui ao Marcelo Cunha para pegar esse recorte e mandar para o Vitor. para ele já saber. Bom, Vitor, eu te espero, domingo que vem chega lá, um beijo meu filho.